O ladrão de plantas ornamentais que vem agindo na área central de Eonápolis voltou a atacar. E desta vez o alvo foi um vaso localizado na calçada em frente à empresa RPS, na avenida Demetrio Couto Guerriere, no centro de Eonápolis. A espécie furtada é conhecida como buchinho e custa em torno de R$ 65. A ação criminosa aconteceu por volta de uma hora da tarde, um horário de grande movimento na rua, e foi flagrada por câmeras de segurança do local. Assim como no furto anterior, o rapaz, bem vestido, caminha calmamente em direção ao vaso. Ele dá uma olhada para os lados, a fim de se certificar de que ninguém está olhando, arranca a planta com a raiz e sai levando o produto do furto. No último sábado, o mesmo homem levou uma planta ornamental da frente da clínica CityMed, na avenida Paulino Mendes Lima, também no centro de Eonápolis. A gente volta a qualquer momento com outras informações aqui da redação do Radar 64, no Rastro da Notícia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida